Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, vamos para mais uma receitinha. Oi gente, eu vou estar fazendo suco de manga, viu? Aqui eu estou utilizando três mangas, ó, já cortei assim. Um litro de leite e uma caixinha de leite condensado, viu? O leite tem que estar bem gelado e a manga também, viu? Eu vou bater e daqui a pouco eu volto. Voltamos, gente, olha, já bati, agora vamos provar, viu? Está geladinho, gente. Hum! Muito gostoso, gente. Aí vocês colocam na geladeira, deixa ficar mais ou menos uma hora, vai ficar mais gelado ainda, mais gostoso vai ficar, tá bom? E desde já eu agradeço a todos, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ative o sininho para receber as notificações e deixe lá nos comentários, gente, que vocês já sabem dessa maravilhosa receita. E compartilhe, viu, gente, com os vizinhos, amigos, familiares e um grande beijo a todos os inscritos. Obrigado. Obrigado.